Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A tragédia que se abateu no norte do Distrito de Leiria deixou um rastro de destruição e de dor. O fogo vestiu de negro toda a paisagem. Até onde a vista alcança, ardeu tudo. O fogo cobriu de dor e sofrimento as populações. Perderam-se vidas humanas, perderam-se postos de trabalho, perderam-se bens materiais, ardeu a floresta. Neste momento é tempo de agir e de agir com serenidade. Agir procurando ajudar as vítimas, agir procurando reconstruir as casas, agir procurando reconstruir as infraestruturas. É aqui que nos devemos concentrar e saber esperar a avaliação que está a ser feita. Saber aguardar com serenidade e não ajudar a mais contradições, a mais diz que disse, à propolação de mentiras. Quem nada traz serenidade àquelas populações. É agora o tempo de agir. Estive nos concelhos afetados. Conheço bem a região. Conheço e mantenho-me em contato com as entidades e com as pessoas daquela região. E por isso sei também a dor e o sofrimento daquelas pessoas. Sou por isso testemunha da dedicação e do empenho da Sra. Ministra da Administração Interna. Do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna. De todos os membros do Governo que têm acompanhado de perto esta tragédia e estão empenhados em encontrar as melhores soluções para aquele local. A emergência neste momento é apoiar as vítimas. E é nisso que o Sr. Primeiro-Ministro está empenhado a fazer, bem como toda a equipa dos diferentes Ministérios. Por isso, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, não percebo o que é que o PSD veio fazer a esta Câmara quando pediu uma Comissão Técnica Independente e não sabes parar por essas respostas. Quando continua a contrariar aquilo que o seu próprio líder parlamentar fez, peço desculpa o Sr. Deputado Passos Coelho, quando disse que não era razoável ter versões desencontadas. E assistimos aqui, mais uma vez, a uma enorme falta de responsabilidade, ajudando novamente às versões desencontradas. Não ajudando a procurar soluções, antes a procurar contradições. Portanto, Sra. Ministra da Administração Interna, é tempo de nos concentrarmos naquilo que é importante, nas grandes questões do apoio humanitário a estas populações. E é deplorável que se continue a dar eco a inverdades, que se continue a dizer que um bombeiro, e cito a Sra. Deputada do PSD, andou a deambular pelo país. Não é sério. Não é sério. A Comissão de Saúde esteve no local, trouxe as explicações, o Sr. Secretário de Estado acabou de dar as mesmas explicações. Não é sério. É falta de respeito para quem está em sofrimento. É falta de respeito. Vamos, Sra. Deputada, com serenidade, porque a Sra. Deputada daquela bantada demonstrou não conhecer o território, não conhecer a sua orografia, não conhecer a floresta. E esqueceu-se que o seu Governo contribuiu para a desertificação daquela região. Esqueceu-se que o seu Governo tirou capacidade operacional àquela região. Portanto, Sra. Ministra, façam o exame de consciência sobre aquilo que foi a ação do seu Governo. A pergunta, Sras. e Srs. Deputados, tendo a Sra. Ministra da Administração Interna ordenado vários inquéritos, para quando podemos esperar essas respostas, fazendo-o com serenidade e com a responsabilidade que o momento exige? Muito obrigada.